O bota é em pé, em pé. Ela tem que andar em pé, né deitada, não. Vai, Chord. História, você segura a barra e a Carol, vai. Em pé, Vitória. Chord, você quer casar com a barra? Chord. 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 Barbie, você quer casar com o fô? Chord. Chord. Agora pode beijar a noiva. Uau. Agora vai embora, pegar o carro. Tá bom, calma, tá bom. E trabalha. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Chord. 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 Chord.